Olá, caros alunos! Então vamos hoje, mais uma aula de revisão, fazer uma questão que caiu no Enem de 2019, uma questão sobre Maquiavel. Para quem quiser recordar um pouquinho, vou deixar aí na descrição, o link das aulas que eu falei sobre Maquiavel. Aqui nós vamos falar bem rapidamente, só para poder resolver essa questão. Então vamos lá na questão. Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas e se esse homem é o chefe de Estado? Os critérios pessoais não são mais adequados para se decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. É interessante essa abordagem desse texto aí, que praticamente resume um pouco da filosofia de Maquiavel. Nós vimos nas aulas sobre ética cristã que o dever de agir bem, principalmente na Idade Média, a ideia de ética cristã, estava ligada à ideia de você obedecer plenamente a Deus, aos mandamentos de Deus, por exemplo, a mentira, por exemplo. Ela não poderia ser, de modo algum, aceita em nenhuma circunstância. Mas, na concepção de Maquiavel, dizer a verdade é uma atitude que é baseada em critério pessoal. E como esse mesmo texto aí vai dizer, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Daí que vem aquela famosa frase que muitos atribuem a Maquiavel, os fins justificam os meios. Mas é importante a gente ressaltar aqui que não é qualquer fim que justifica qualquer meio, mas sim aqueles fins que estão ligados aos meios que são necessários para se atingir o bem comum em uma determinada circunstância. Então, a mentira seria aceitável se você está vislumbrando o bem comum, nesse sentido. Não é você mentir por mentir, fazer o que é errado ou imoral, simplesmente baseado no seu interesse, etc. Não, a ideia é o bem comum. A filosofia de Maquiavel é marcada pela forte distinção, então, entre o que a gente chama de o dever do indivíduo comum e o dever que seria o dever do príncipe, ou seja, do governante, aquele que representa o Estado. Então, em outras palavras, o ideal de moral que é aplicado aos indivíduos comuns, a nós, nós que somos governados, não pode ser aplicado à lógica do governo ou do governante. Então, a responsabilidade do governante é um bem comum. Por isso, ela estaria ligada à efetividade de suas ações. Então, é mais ligada à efetividade do que necessariamente à própria moral. Ainda que você tenha uma contrariedade em relação à moral, ideal, ao ideal de moral, você vai ver qual que é a finalidade última. Então, a virtu, ele vai chamar de virtu do governante, que a gente pode traduzir como um tipo de cautela política, está fundamentada em sua capacidade de se antecipar as imprevisibilidades da história e tomar medidas eficazes que se distinguem da moral cristã, principalmente, da moral cristã tradicional, porque é exatamente a moral cristã que estava ali no auge naquele momento. Então, quando o príncipe age, ele sempre tem que ter em mente o bem comum. E é exatamente essa que é a questão que é colocada por Maquiavel. Então, voltando lá na questão, Então, nós falamos, quando o indivíduo decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, isso é o quê? Um critério pessoal. Mas, como ele vai dizer, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Então, a gente vai ter aí nas alternativas as seguintes opções. A idealidade e a efetividade da moral. É exatamente isso. Ou seja, você tem uma moral que é ideal e você tem uma moral que é efetiva. Então, qual vai ser aplicada aqui pelo príncipe ou pelo governante? Aquela que é efetiva. A letra B, por que ela não é? Aí fala sobre a nulidade e preservabilidade da liberdade. Não estamos falando de liberdade aqui em nenhum momento. A terceira, ilegalidade e legitimidade do governante. Poderia, até que essa terceira poderia confundir um pouquinho. Mas a questão aqui não é sobre ilegalidade e legitimidade. Por quê? Aqui nós não estamos pensando no que é legítimo ou legal, mesmo porque quem faz as leis, no caso do governo, do monarca, não é o próprio príncipe? Então, é lógico que ele vai criar uma lei e ele pode obedecer a lei que ele próprio criou. Ele pode criar uma lei que seja adequada àquilo que ele quer fazer. Então, não é bem isso, não. Outra ideia aí, a letra D. Verificabilidade e possibilidade da verdade. Também. Poderia confundir um pouco. Por quê? Nós estamos falando aí sobre, exatamente, dizer a verdade em determinados momentos. Mas é que nós não estamos falando se você está verificando a verdade ou não verificando a verdade. Não é a verdade que está em questão aqui, mas sim a necessidade de mentir. Ou seja, em determinadas circunstâncias, seria lícito o governante mentir para o bem comum? Essa que é a questão. E a letra E. Objetividade e subjetividade do conhecimento. De novo, essa daí não tem como confundir porque nós não estamos falando sobre conhecimento. É uma análise ética e não epistemológica. Então, a letra A que seria a alternativa. A letra, como eu disse, a letra C e D, elas poderiam levar a uma certa confusão. Porque é exatamente o que nós estamos falando sobre um pouco, sobre a ideia de verdade, sobre aquilo que seria, em certo sentido, lícito. Aí, quando você fala lícito, você pensa em legítimo e não é bem isso. Nós não estamos falando de leis. Nós estamos falando de moral. E moral e direito, ela tem uma distinção, que a gente já falou em outras aulas. Então, gente, basicamente era isso. Era só para poder fazer uma revisãozinha rápida aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários. Ou também acessem as aulas que estão no link aí para poder esclarecer um pouco mais e aprofundar um pouco melhor a filosofia de Maquiavel. Até a próxima aula. E até a próxima aula.